Tô morrendo de calor fazendo esse vídeo pra vocês, então já deixa um like aqui embaixo Sabe o frio? Ele é real, produção Bom gente, hoje eu vim mostrar pra vocês Mas eu queria contar pra vocês o tipo de roupa que eu usei na Noruega e o que realmente me salvou Bom, o que que acontece? Um ponto importante pra vocês saberem é que quando você vai pra um lugar onde está fazendo muito, muito frio Tipo neve, todos os dias O importante não é a quantidade de roupa que você use, sim o quanto essa roupa realmente vai te aquecer Então o meu primeiro conselho pra vocês é compre uma roupa térmica Eu tenho duas mudas de roupa da Lupo, é uma ótima marca, tem uma camiseta e uma calça A roupa térmica da Lupo é excelente, eu super recomendo E ela vai ser a sua primeira camada de roupa Ponto importante, a Lupo também tem meia calça térmica Então se você também sente bastante frio, tipo eu, então uma calça térmica e uma meia calça térmica vai salvar a sua vida E aí a gente já começa com a primeira camada do pé Sempre aconselho vocês a usarem duas meias, se vocês tiverem bastante espaço no sapato Duas meias é bem importante, porque você fica quentinho Parece até um vídeo patrocinado pela Lupo, mas eu juro pra vocês que não é Mas Lupo, se você quiser me notar, quiser me patrocinar, a gente tá aqui Mas da Lupo também tem meia de lã As minhas roupas de inverno basicamente são todas da Lupo Então a roupa térmica da Lupo, a meia calça térmica da Lupo, mais a meia de lã da Lupo são a minha salvação Eu fico sempre bem quentinha E aí a gente vem pra primeira camada de cima Você já tem uma camada que é a sua roupa térmica Você pode usar um moletom ou um suéter, um lã, bem quentinho E o ideal pra roupa de cima é sempre que você tem um casaco corta-vento Muitas vezes a gente acha, ah, põe um moletom e tal Mas o que acontece? Se entra vento dentro do moletom, isso acaba deixando você com frio Então aqueles casacos que infelizmente parecem um saco de lixo Vão te deixar quentinho Então procure um casaco meio que corta-vento, vai ajudar bastante Outro ponto, se você tá num lugar que tem neve real oficial A gente aqui no Brasil não é costume comprar esse tipo de roupa Mas lá na Noruega, por exemplo, você pode alugar uma calça de neve Quando eu fui pro Chile eu também aluguei uma calça de neve Então assim, procure uma calça que ela seja quentinha E que ela não seja muito... ocupe muito espaço Tipo uma calça jeans, sabe? Acho que uma leg grossa ou uma dessas calças mais fininhas Que realmente te esquenta E pra você poder colocar essa calça de neve por cima Normalmente ela tem um fogo que te aquece E a parte impermeável pra quando você cair na neve Você não ficar molhado E com relação ao sapato, gente O sapato eu acho que é o ponto mais importante Porque eu sou a pessoa que sente frio no pé Se meu pé estiver gelado, acabou Meu corpo todo tá gelado Então a gente precisa de um sapato com uma sola grossa Vou até dar um exemplo pra vocês sobre sola grossa Então eu vou pegar aqui um sapato pra vocês Pra vocês terem uma ideia Essa aqui é uma bota da Chute Olha o tamanho da sola Isso aqui ajuda muito, gente Acredite, uma sola fina Tipo esse sapato aqui, ó, da Anacá Vai acabar fazendo o seu pé ter mais compacto com o chão frio E você vai ficar com muito, muito frio Então procure sapatos de sola grossa, ó Sola grossa, tá vendo? Auxilia muito aí a você não ter frio Isso é se você só estiver num lugar frio Mas vamos supor que você está num lugar que tá frio e tá nevando Sapato tem que ser apropriado, gente Esse sapato aqui, ó, por exemplo Um sabão, um sabão É pra cair horrores Eu, quando tô num lugar que é tipo Tá nevando, assim E é possível Eu a uso esse aqui, ó Que ele é muito bom Ele tem isso aqui, ó Que não me deixa escorregar Mas, quando eu tava lá na Noruega Vocês viram que tinha uma fina camada de gelo O que que tava acontecendo? A neve, ela tava derretendo E congelando de novo Fazendo uma fina camada E acontece o quê? As pessoas escorregam Então o ideal é o quê? Que você tenha uma bota apropriada Que tem aqueles pelinhos dentro Tudo mais pra deixar o sofá quentinho E você tem os spikes Que é tipo uma borrachinha Que você gruda no seu sapato Que tem uns aramezinhos De forma que você não cai O problema é que eu falo Do aramezinho de vez em quando cai, né? Eu quase perdi dois Perdi um só Pra quem tava perguntando O que eram os spikes da bota É isso aqui, tá vendo? É um elástico Que você coloca na bota Que torna ela antiderrapante, ó E aí eu perdi esse daqui Ai, eu vou ter que pagar multa Então esse é um ponto importante Pra você não ter problema Escorregar Deus me livre, gente Eu já escorreguei uma vez na neve Dói demais, demais, demais Fica roxo assim, ó Bom A gente também não pode esquecer Dos acessórios Cachecol É muito importante Proteger o pescoço Uma touca A touca é muito importante Não esqueçam Lupinhas Gente, luva é muito importante Também Por mais que você coloca Ali a mãozinha no bowl Tem uma hora, gente Que não tem condições Você tá se sentindo O pinguim Você está congelado Então luvas Importante E aí Como a gente é viciado em celular Tenta comprar essas luvas Que tem essa opção do touch Tá vendo? Essa daqui Ela deveria funcionar bem Mas não funciona muito bem não Eu comprei ela na DK Ela é muito boa Peguei neve com ela Não molhou nem nada E ela tem uns pelinhos dentro Então é isso, gente Eu espero ter ajudado vocês aí Na construção de uma mala Para a neve Um beijo E até a próxima Tchau Tchau